Alô, moçada boa do Brasil e do mundo! A notícia acontece com certeza no dia do possível ao seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari. Parece agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junta o apoio de vocês. Tem que fazer o gesto, se arruma. E é claro, a todos que participam, críticas e sugestões construtivas no sentido de evolução, no sentido de trazer novidades, aquilo que você quer ver na medida do possível, nos ajuda a crescer. Manda a ficha, não, continua desse lado, olha só. Hashtag, lá de onde você tinha parado, continua. No caso, cobrando, hashtag até então, cobrando. Alessandro Maraca, arroba Alessandro Maraca. Como isso está aqui, não aumenta nem diminua até então. Olha só. Deixa eu ver aqui, não dá para entender. Iluminação, reparo no caso, na iluminação. Do campo de futebol, no parque Tom Jobim e poda das árvores. Outro assunto, hashtag cobrando, Alessandro Maraca, arroba Alessandro Maraca. Reparo, vai para outra ficha. Na iluminação pública, na praça Cornélio Pires, no Jardim América. Outro tema, hashtag cobrando, Alessandro Maraca, arroba Alessandro Maraca. Limpeza, corte de mato e poda de árvore em área pública entre a Elidio Oliveira de Souza e a verida Otávio Gofeto, do José Sampaio. Outro tema, hashtag cobrando, Alessandro Maraca, arroba Alessandro Maraca. Limpeza, manutenção e revitalização da praça Pedro, virando a ficha, viaje no Ipiranga. Status, Alessandro Maraca, quatro imagens que foram compartilhadas na sexta-feira, dia 12 de abril de 2004, às 11h40 da manhã. Meu comentário é uma outra prestação de contas e também é exclusivo. Pessoal dos bairros, por favor, manda para a gente como caminho as obras. Livou o valor, chique na bota. Uou!